Salve rapaziada, então é como vocês vieram ver no título do vídeo, sim, tamo fazendo uma pista mano, tô aqui nela agora que a gente tá fazendo ela quase todo dia tá vindo aqui a mexer e tal, não é todo dia, é um dia que dá tempo, é o segundo dia que a gente tá vindo aqui, a gente veio no primeiro, a gente não sabia se ia dar pra fazer pista aqui, é um lugar meio longe, então a gente veio dar uma olhada primeiro como é que é e tal, pra depois saber bem se ia fazer a pista né, então galera, aqui mano, aqui é um lugar que a gente, eu já gravei um vídeo já, quem lembra, vou subir aqui ó, aqui começa a pista ó, aqui tem uma rampinha aqui e vai embora, mas enfim, vou explicar lá do começo, pra vocês entenderem o bagulho louco, aqui galera, é uma pista que a gente vai tentar ir fazendo, pra ver se aqui pelo menos sai uma pista, o bom daqui, que tipo aqui não tem aquelas árvores que fica crescendo pra caralho, tá ligado, que fica juntando mato toda vez que tem que andar, tem que limpar, aqui não mano, aqui parece que não cresce tanto mato, não sei porquê, aí não, não fica zoando a pista, tá ligado mano, mas aqui eu já gravei um vídeo já mano, aqui ó, lembra que tinha aquele morrão de pedra aqui, acho que é o trilha hashtag 2, não sei, então vamos começar a subir aqui, vou dar pra vocês com medo da pista, sol do caralho, aqui ó, tem essas pedreiras aqui, aí a gente vai ter que desviar dessas pedras, vou explicar porquê, começa mais ou menos aqui a pista, tem que entender mais ou menos como é que vai ficar, então vou fazer uma série de vídeo agora, fazendo a pista, gravar a gente mexendo, esse vídeo vai ser mais pra explicar, pra mexer um pouco também, explicar pra ver como é que tá ficando, enfim, começa aqui ó, eu já gravei aqui já uma vez, a gente começava por lá né, por lá, a gente descia esse paredão de pedra e começava por lá, mas o que acontece? Aqui tá, essa parte aqui do paredão de pedra dá pra ficar massa, aí fica tipo um rock gardenzinho, por exemplo, sabe o que fode? Ali, lá, tem aquela poça de água que toda vez que chove, tipo, fica tudo, não sei se eu tô apontando no dedo do lugar, fica tudo cagado, aí tem que passar no meio da poça de água né, aí qualquer chuvinha que dá já fica uma merda pra andar, porque a poça de água tira muita velocidade da bike, aí o que a gente optou pra fazer? A gente entrava por lá, porque ele canta lá né, agora a gente vai entrar por aqui, que a gente já achou um lugar melhor, vai seguir aqui ó, eita porra, a gente vai vir por aqui, esse caminho aqui a gente não ajeitou ainda, aí a gente vai reto aqui ó, vai vai, aí esse caminho aqui também a gente não ajeitou, a gente vai fazer esse caminho aqui que tem jatinho aqui, a gente vai fazer aqui ó, pra seguir reto, aqui esse papo vai ser uma rampinha, não sei, tá aí, a gente tá decidindo ainda, tá aí vai reto, vai vai, tá aí mano, quando a gente foi abrir essa pista, a gente viu que tinha esse barranquinho aqui, isso aqui era um barranco normal, tá ligado, a gente já aproveitou e deu uma ajeitadinha nele, e virou uma rampa, aí aqui agora ó, a gente já abriu esse caminho, vamos continuar vendo a pista, aqui ó, como é que vai ficar o caminhozinho, que bonitinho, aqui ó, tem umas raiz, tá ligado, aqui ó, tô gravando com a GoPro, não sei se vai pegar direito, mas ó, tem umas raiz doidona aqui ó, olha como é que é o lugar ó, é bem da hora mano, aí a gente subiu essa paredinha aqui ó, só que a chuva cagou tudo mano, mas enfim, ficou tipo uma paredinha, não sei se vocês estão vendo muito bem, mas essa é a suposta curvinha né, não deu pra erguer muito aquele dia, que a gente parou cedo também, né, aqui, puderam ver ó, tá bonitinha, né, falta erguer mais, a bike já, a gente já testou um pouco, a bike já tá passando legalzinho, só falta dar uma ajeitada melhor aqui, porque como tem vaca e boi, ó o que acontece ó, isso aqui é coisa de vaca, ó, também, aqui também ó, quer ver ó, então tudo isso, é a vaca e os cavalos que faz essa putaria, não deu nada não, isso aqui é de menos, aí ó, vai vindo ali, aí vai seguir reto aqui ó, antes vinha por ali né, agora a gente vai seguir por aqui, vai, 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 beleza, aqui ó, vocês já vão ver como é que ficou, vem reto ali ó, tá essa curvinha lá, não sei se dá pra ver com a GoPro, aí aqui galera, é a parte mais, vamos ver, dizer assim, mais de downhill da pista, aqui mano, é uma parte de inclinado, essa parte aqui é braba mano, ó, com a GoPro não vai dar pra mim ver nada mano, eu acredito né, devia ter gravado com o celular, mas enfim, aqui é um inclinadão mano, às vezes na GoPro não parece ser inclinado, mas realmente é muito inclinado mano, muito inclinado véi, aqui a gente vai passar meio de lado nela aqui ó, e aí faz uma curvinha aqui, e desce já ali a mais quebradeira, enfim, aqui é uma parte de inclinado da pista, enfim, no vídeo, como sempre, no vídeo, como todo mundo sabe, na GoPro, e qualquer celular, câmera mais profissional que seja, a inclinação parece ser tudo menor, tudo é pequeno, não dá pra entender nada, mas é isso que a pistinha que a gente tá fazendo, a gente vai continuar lá por baixo, depois do inclinado, a gente vai fazer uma curvinha, vai seguir pra frente nesse mato, vai seguir pra frente, aqui por enquanto a gente tá ajeitando essa parte do começo aqui, esse galho aqui, então é isso rapaziada, agora eu vou gravar um steakzinho da gente mexendo algumas coisas aqui, é isso aí mano, até porque não tem tanta parada pra fazer aqui no começo né, comecei só a ajeitar essa curva aqui melhor, que ficou meio merda, aquele dia não deu pra terminar, é isso aí mano, vamos continuar ajeitando os caminhuzinhos aqui, que essa pista vai ficar da hora galera, aos poucos aos poucos vai construindo, e vai ficar no máximo, acredito que isso vai ficar uma pichinha bem da hora, mas dá pra treinar legal né, é isso aí mano, não tem ideia como é que vai ficar mais ou menos essa pista, mas essa parte de cima que eu planejei, e tá saindo do jeito que eu queria, tá ficando da hora mesmo, olha lá ó, aqui também é descida, a pista inteira é descida, só tem aquela parte lá em cima que é um pouco reta, mas ó, ó, tô subindo ó, dá pra ver que é descida isso aqui, tá ligado, aí ó, vai pegar a curvinha ali, isso então rapaziada, agora eu vou botar a câmera na cabeça, aqui, e vou mostrar a gente fazendo as paradinhas da pista, pode crer? Fica aí com o vídeo então, olha lá, lá vem ele, vamos ver, Ixi, ele vai vir devagar porque o caminho tá tudo cagado ali galera, ele vai tentar vir mais rápido aí ó, uau, uau, olha lá ó, quase se perdeu na curva ali, quase passou reto hein, tem que arrumar essa curvinha, olha a hora que é, duas horas da tarde, e a gente mexendo aqui mano, no feriado ó, puderam ver, não sei se tá focando aí, mas enfim, duas horas, é isso aí, Aqui é mato, então aqui não pega tanto sol Dá pra mexer de boa na pista Pode ser Queram ver? Essa rampa tava jogando muito de uma vez Muito de uma vez, tava quicando A gente tá aterrando aqui agora A gente tá puxando terra desse lugar aqui, ó Já puxou bastante terra, que hoje tá Choveu, né, mano? Então tá de boa, puxa a terra A gente tá aterrando aqui Pra rampa não jogar de uma vez Ela tá quicando muito Tá parecendo rampa de dirt, então a gente vai tá Ajeitando aqui pra não jogar muito Fazer um desviozinho aqui, ó Pra quem foi desviar da rampa Essa rampa aqui tá bem pequena, né Tem que ser muito gay pra desviar, né Nem tá tão grande isso aqui Aí agora o viadinho vai amassar a bike aí, ó Vai ficar massa Vai ficar massa Acho que vai ficar bom agora, mano Vai, deixa eu rampar agora Vai testar? Vai Faz a curvinha, solera Uhul Cata a bike dele e vão testar essa merda Ô, vou pegar sua bike pra testar Pode crer, é nóis Vamos ver, será que a gente consegue Ver a curvinha ali Eita porra Você tá fruta, velho Mano, passei reto Mano, onde eu passei reto? Aqui, ó Deixa eu ver Onde tem que arrumar já Nossa, meu vim de ladinho aqui, ó Vamos ver onde eu passei reto Aqui, ó É, então aqui tá errado Assim que vai testar Assim que vai testando a pista, rapaziada Então galera, se puderam ver, vai vim de lá, né? Aí vai pegar esse caminhozinho aqui, ó Tá meio aberto Aí agora a gente vai abrir isso aqui, ó Com a enxada Parece que a enxada tá quebrando já, velho Tomara que não quebra Só vai foder tudo Oh, my baby Got me staring at you So I'm crazy Won't you bend that back for me We won't stop Got your feet both locked You get to fly with me I can take you down for a ride I take you around my life Jaywalking, crosswalking, flip-blocking But you, I know it, you know it I figure it out We won't stop We won't stop It's a fire I worry now It is no real T- version Twoучes So you, I know it And if you, I know it You, I know it So you, I know it Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.